Resolver essa equação exponencial aqui, pessoal. A primeira coisa a fazer é pegar essas bases e transformar em potência. Se você não sabe de cabeça quanto fica, então deve fatorar cada uma. Começando com 1.024, por 2, fica 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Quantos 2 vocês estão vendo aqui? 10, não é? Então, posso dizer que 1.024, pessoal, é 2 elevado a 10. Devo fazer a mesma coisa com o 32. Mas eu que não sou besta nem nada, o que é que eu vou fazer? Estou vendo que o 32 aparece bem aqui. E aqui está a fatoração dele. Então, do 32 para baixo, pessoal, o 2 está aparecendo quantas vezes? 5, não é? Então, eu posso afirmar que o 32 é 2 elevado a 5. Onde tem 32, vou trocar por 2 elevado a 5. Onde tem 1.024, trocar por 2 elevado a 10. Agora, eu vou usar a propriedade da potência que diz que eu devo multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 4, menos 20, igual a 2 elevado a 10 vezes 3, 30. Se as bases ficaram iguais, eu posso cortar e vou igualar os expoentes. Então, 5x menos 20, igual a 30. Passando o menos 20 para o outro lado, ele vai passar mais. Se já tem um 30 aqui, mais 20 vai ficar 50. Portanto, 5x igual a 50. Passando o 5 dividindo, vai ficar 50 dividido por 5. Portanto, x é igual a 10. Passando o 5. Passando o 5. Passando o 5. Passando o 6.